Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a SEDES, o projeto já se encontra em sua 14ª edição. São Leopoldo possui quatro entidades de acolhimento institucionais. Uma delas é a Casa Caminho Clara e Francisco. A coordenadora do local explica como funciona o apadrinhamento. É um apadrinhamento de corresponsabilização, de afeto e de responsabilidade com essa criança e com esse adolescente. Então não pode ser um apadrinhamento de um dia, de dois dias. É uma relação que vai se construindo com a criança e o adolescente. Ainda de acordo com a coordenadora, o apadrinhamento acaba sendo uma troca mútua, onde todos saem ganhando, padrinho e afilhado. Em geral, essas crianças que vão para o apadrinhamento são crianças acima de sete anos, já com aquela idade mais difícil para o processo de adoção. Elas precisam estar abertas e também o judiciário precisa fazer esse processo de aprovação para que ela esteja incluída no apadrinhamento afetivo. Por fim, Eliane fala sobre o perfil das crianças e adolescentes que são atendidos no espaço e que estão esperando pelo seu apadrinhamento. As crianças que aqui chegam são oriundas às mais diversas partes da cidade de São Leopoldo e são encaminhadas pelo Conselho Tutelar com o conhecimento e aprovação do Juizado da Vara da Infância e da promotoria da Vara da Infância também. Essas crianças chegam aqui, algumas para pernoite, são crianças que ficam uma ou duas noites ou uma noite até que se resolva a situação da família e o Conselho Tutelar possa encontrar outras saídas que não seja o acolhimento, porque o acolhimento é a última possibilidade. Antes disso, se tem que averiguar todos os outros caminhos e possibilidades para essas crianças. Pessoas interessadas em apadrinhar uma criança ou adolescente podem agendar uma entrevista pelo telefone 3568-7176, ramal 212, com as assistentes sociais. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os critérios para participar encontram-se no site da Prefeitura de São Leopoldo. Legenda Adriana Zanotto